O senhor do Vitória fica desesperado, o time toca a bola e não chuta, o São Paulo se fecha, conseguiu a tabela, Pênis! A juventude... Passa da Catiúcha, vem se movimentando a Bia, a Bia, Gabi, Gabi, Bia, Bia, Gabi, 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 Bia, Gabi, Bia, 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 é... Zanotti e Portilho, hein? Um dos argentinos não soube lidar com o excesso de faltas, muitas vezes violenta, e por isso acabou esquecendo de jogar. E me diga uma outra coisa, você falou do Luiz Fabiano, da ausência dele no jogo de hoje. Os próprios torcedores do Fluminense estão depondo, estão testemunhando que a questão não foi racista. Que os caras estavam tirando onda de um torcedor, como o Patrick, um pouco mais gordo. E que o movimento que eles estavam fazendo, era tirando o sarro do cara que estava meio rechonchudo. Dois times para evitar qualquer risco no jogo de volta? Se o Palmeiras mantiver a mesma pressão, se o Palmeiras mantiver a mesma qualidade e o mesmo nível de atuação, naturalmente vai fazer o segundo gol. Você viu o que você faz com o Liga? Eu chamei você, você daria falta do eximilio, Caio? Não, não, não chega a ser tanto. Eu fiz isso, eu empurrei o Caio, para perguntar para você o seguinte. Às vezes, uma falta, o Luiz vai, marca e reage o jogador, que sofre a falta de uma maneira, que me chama muito a atenção o lance do Rivaldo com o árbitro. O Corinthians teve, através da sua torcida, algumas músicas. Aliás, não só o Corinthians, o Internacional tem com música do Mamonas, o Corinthians com música do Tim Maia. Se eu não estiver enganado, a torcida da ponte fez uma adaptação de uma canção de Sidney Magal. O meu sangue ferve por você. Veja aí a adaptação. É, também ficou na parte, na parte menos poética da letra. O final não foi tão poético assim. É, ficou na parte menos poética da letra, sem dúvida nenhuma. Vai para a cobrança de falta, o time da Ponte Preta. Eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável, olha, é inacreditável. Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Olha a vaia, olha a vaia. Olha a cara do Ralf. Não, é a via, olha, olha o sinal da torcida. Isso é a imagem mais frustrante do esporte. O vitorioso do domingo é o Rubens Barrichello. Quem ganhou a corrida foi o Rubens Barrichello. A grande derrotada do domingo é a Ferrari. Olha o Barrichello que é feito. Olha o Schumacher, olha. O Schumacher bota o Barrichello no primeiro degrau do pódio. E ele está dando o troféu de primeiro colocado para o Barrichello. Romarinho, né? E aqui o Romarinho. Olha o Romarinho! Oh, desculpa, não aguentei.